Leonel Messi, que teve problemas físicos na partida de sábado contra o Valencia, estaria sendo submetido nesta segunda-feira a um tratamento de recuperação e não apareceu no treino. Já Dembélé, lesionado no tornozelo esquerdo há 15 dias, voltou hoje para os trabalhos de campo. Depois de sair do jogo com uma contratura no adutor, o Barcelona mantém silêncio sobre o estado de sua estrela há apenas 48 horas do Clássico contra o Real Madrid pelas semifinais da Copa do Rei. Tudo aponta que Messi se submeteu a tratamento de recuperação, embora o Barça não tenha divulgado o estado exato de seu problema físico. Já Dembélé, que teve uma entorce no tornozelo no dia 22 de janeiro na partida contra o Leganés, se exercitou hoje com bola. Tudo indica que estará à disposição do técnico Ernesto Valverde no fim de semana para a partida contra o Athletic Club. No treino de hoje, participaram ainda o goleiro Iñaki Penha e os jogadores do Barça B, Vaguey Moreira e Miranda.